Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui num cantinho diferente, né? Vocês devem estar percebendo por esse cenário aqui atrás. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu escritório. Escritório, tipo, um escritório improvisado. Que vai ser onde... é o futuro quarto do bebê, aqui. Então, eu quero mostrar pra vocês como ele está no momento. E aí a gente vai fazer os videozinhos de transformações, aquela coisa toda que eu já fiz no canal e tal. E é isso, gente. Meu escritório improvisado. Acompanhe. Bom, vamos lá então. Vamos entrar no escritório improvisado, como eu falei pra vocês, né? Então, eu tenho várias baguncinhas. Eu queria tanto ter feito uma decoração nele, tipo, ateliê e escritório. Mas o bebê veio de surpresa, né? E ele chegou e falou, dá meu cantinho aí. Então, esse é o cantinho dele aqui. Ele é um espaço até que grande. Então, do quarto a gente já vem pra cá. E é um quarto, tipo, largo, sabe? Ali é o meu lavabo, o banheiro e o closet que vocês já conhecem, que eu já fiz tour. Então, vamos lá. Vamos começar. Aqui nessa primeira parede, a gente fez aquele cimento queimado. Então, tá essas baguncinhas aqui. Não reparem, gente. Vou mostrar bagunçado mesmo, que depois vai mudar tudo, né? E aqui eu deixo as coisinhas que são do bebê. Então, várias coisas. Tem uns enxovais ali pra mostrar pra vocês, que eu comprei na feira da gestante. Tem coisinha que ele ganhou, de leitora. Coisinha que eu já mostrei em vídeo pra vocês. Esse daqui, no último vídeo. Essas coisinhas aqui tá no último vídeo. Aí, aqui, fica uma parede, que é a parede onde eu fiz uma mesa improvisada com os móveis que eu tinha em casa. Uma porta. Aí, tem um gaveteiro aqui de ferro. Aqui, a gente ainda nem colocou tomada. Então, tá bem assim mesmo. Olha a bagunça. Vou mostrar os detalhes. Então, aqui tem uma mesinha antiga, ela, ó. Que eu garimpei. Em um antiquário. Em um telefone antigo. Que eu ganhei da minha sogra. Em casa tinha um igualzinho. Eu lembro quando eu era pequena. Adorava descar, sabe? Tipo, aqui. Achei ele aqui. Aí, muito legal. E aí, tem um porta-retrato que eu pintei. Coloquei essa imagem de flamingo, que eu adoro. Aqui do lado, tem um gaveteiro. Como eu falei, aqui é tipo ateliê, escritório, né? Então, tem as coisas da faculdade, coisas de costura. Tava bem organizadinho, mas eu andei bagunçando geral. Então, não vou nem abrir essa daqui. É uma gaveta só de tecidos. Ó, isso aqui, ele é bem fundo, tá vendo? Ele é enorme. E aí, cabe muita coisa. Aí, é uma gaveta só de tecidos. E aqui é de aviamentos. Olha a bagunça básica. Então, tem fita, fitinha fina, fita larga. Tem um monte de coisa, gente. Uma bagunça. Aviamentos, né? Aqui embaixo, tem umas coisas de papelaria. Os contacts amassados aqui em cima, fazendo uma baderna. Então, é papelaria. Desenhos que eu fiz pra faculdade, né? Então, eu arquivo aqui. E aqui também, eu acho que é caderno e papelaria. Minha mesa improvisada. Essa daqui. Que eu até pretendia comprar os cavaletes, tudo. Eu ia fazer várias coisas. Mas agora eu vou fazer o cantinho do bebê, né? Então, ó o que eu tenho aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui em cima. Não mostrei aqui em cima. Eu tenho uma máquina de escrever, que eu também garimpei. Tenho minhas bonecas aqui. Tem boneca que eu ganhei de leitora. Ó. Essa aqui eu ganhei de leitora muito fofa. É de 84 essa boneca. E agora ela tá a minha carinha de caixinha. Tem essa aqui que eu ganhei do mozão. E tem Barbie, Monster High, que eu ganhei de aniversário. Ó. Eu adoro bonecas, né? Eu adoro bonecas, né? Então, se vir uma menina, tá feita. E aí, aqui tem duas máscaras, que eu gosto dessas coisas diferentes. Olha só, então, ali atrás é um trabalho que é uma vitrine. A gente teve que montar como se fosse uma loja por conceito, que produz que essa loja trabalharia e tal. Tudo mais. Teve que pensar tudo isso. Aqui na frente tem minha máquina de costura e a Pietra, minha blight. A tampinha da câmera. E aqui em cima da mesa, vamos lá. Tem um monte de coisa, um monte de papelada. Não tá muito organizado, não tá muito, sabe, combinandinho. Fui colocando, gente. O que eu tinha aqui, fui colocando. Então, tem meu estojo, tem um espelhinho. Tem um livro de moda, que eu recebi da GG Moda. De marketing. E eu preciso muito ler e resenhar pra vocês. Bom, aqui tem um quadro de Hora de Aventura, que eu ainda não preguei na parede. Tá até com as proteções ali de papel. Aqui tem canetinhas. Um espelhinho ali. Olha eu ali. Ó, um porta-durex. Que ele é um sapatinho. Lindo. Minhas agendas. Que eu ganhei. A outra que eu comprei esse ano. Aqui tem revista de quarto de bebê, né? Pra se inspirar. Aqui tem a apostila, que eu tô fazendo vários cursos de decoração de festa. Já vocês poderão me contratar pra fazer a faixinha de vocês. E aqui tem gaveteiro. Bom, não vou abrir todos, não. Eu vou abrir só esse primeiro aqui. É coisa de papelaria, tá vendo? Meus estojos. Porta-cartão. Lápis. Tudo mais. E aqui do lado fica modelagens da faculdade, alguns papéis nessa bolsa aqui. Aqui embaixo... São as minhas lentes, câmeras. A primeira que eu comecei, tá ali no fundo, gente. Dá mó saudade. Mas tem uma pequenininha aqui, tá guardada. Aí depois eu passei pra essa Cyber Shot aqui da Sony. E depois pra essa e depois essa que eu tô e várias lentes aqui. Minha cadeira, que era da minha antiga penteadeira. Acho que vocês vão lembrar, quem me acompanha aqui faz tempo. E ele é assim. Aqui a janela. Aqui tem uma softbox, que a outra eu tô usando, né. O violão. Meu tripé. O violão que eu não toco. Sempre quis tocar, mas... As unhas sempre me atrapalharam. Eu não queria cortar. Agora eu cortei por causa do baby, que eu sei que eu vou ter que ter unhas menores. Outro gabeteiro. Com esse quadro. Esse quadro aqui o mozão me deu... Dia dos namorados, acho que... Já tem uns quatro anos, gente. E eu adoro ele. É cheiro de detalhes, de extras nesse croquis. Essa aqui, então, é a minha estante. Que eu tenho toda uma coleção de bonecos nos livros. Então, eu pretendo fazer um tour por ela e mostrar tudo certinho. Porque é muita coisa e o vídeo ficaria muito longo, não é mesmo? Bom, vou mostrar de outro ângulo o quarto pra vocês. Ali tá a softbox. Ali é o cantinho que eu trabalho. E... Olha eu ali, naquele espelhão. E a estante. É bem espaçoso esse quarto. E é onde vai ser o quarto do baby. Eu ainda pretendo deixar a estante aqui. Então, o que eu pretendo fazer é a parte de baixo ser dele. Onde ele pode pegar os livrinhos, os brinquedos. Dele ou dela, né? Então, pode ser muito rosinha ou pode ser muito azul. Porque eu ainda não sei, gente, tá? Tem muita gente falando. Você fala dele. O bebê. O bebê. E aí... Aqui vai continuar com as minhas coisas. Pretendo pôr uma mesinha menor pra mim trabalhar aqui. Nessa parede. E o resto daqui do cantinho, esse L aqui, ser do baby. Então, aí a gente vai planejar direitinho. Pra aproveitar bem o espaço. Mas... É bem largo aqui. Então... Esperem os próximos vídeos. Bom, gente. Vocês puderam conhecer um pouquinho do meu escritório improvisado, né? E aonde vai ser o quarto do baby. Então, vai vir vários. Faça você mesmo. Várias coisas que eu quero... Vem aí numa nova série, né? De decoração que eu adoro. Vocês sabem que eu adoro, né? E eu tô muito empolgada. Hoje a gente vai ir buscar um berço. A gente comprou um berço usado de madeira. Que eu quero reformar. Fazer ele colorido. E... Ele é de madeira mesmo. Pesadão. E bem bonito. Bem vintage. No estilo que eu gosto. Vem muita coisa por aí, gente. Acompanhem. E me deixem dicas, por favor, aqui nos comentários. Cara, você pode fazer isso. Você pode fazer aquilo. Me marquem no Instagram. Inspirações. Vocês sempre fazem isso. Eu quero até agradecer. Mas continue me marcando. Que eu vou adorar, assim, olhar as dicas de vocês. Esse é o meu cantinho. Meu escritório improvisado. Não deu aí pra mim reformar ele, né? Mas agora vai ser pro baby. Eu vou usar um pedacinho ainda. Até ele ficar um pouquinho maior. E aí virar a mesinha dele. E tudo mais. Essa minha estante. Sempre me perguntam. Cadê? Cadê? Essa estante. É da Tokstok. Ela tem escadinha. Muito legal. E é isso. Aí eu faço um toio pra vocês pela estante. Mostro cada coisinha que tem aqui. Tá bom? Beijo. Beijo.